Oi, meu nome é Rigo, acabei de finalizar o curso aqui de dar-me para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, a professora da Conceição, o Padrinho de Videon. O dar-me para todos é uma benção para toda a humanidade, que essa mudança que a gente quer ver na humanidade, que ele começou primeiro dentro da gente. O dar-me para todos é isso, essa mudança para o mundo, para trazer amor e alegria para todos nós. Então, venha fazer o curso. Muito bom.